Eu sou Deus que muda a sentença E entro com providência Faço o pequeno ser grande E se tornar excelência O grande fica pequeno Tiro do trono e abato Se está difícil eu entro e corto e paraço Se vem o medo eu chego E digo aqui eu sou Volta no livramento Mostra que sou o Senhor Nada consegue abater a força do meu braço Livramento eu sou Sou livramento na terra Sou livramento no mar Sou livramento no fogo Sou livramento no ar Sou livramento na cova Leão eu faço dormir Sou eu que abato o gigante Dou livramento a Davi Enquanto você está aqui eu estou indo lá Quebrando as setas contrárias para te abençoar Eu livro na rua, em casa, na escola também Onde tem filho meu eu livro Eu escondo o cego inimigo Oh filho não te preocupe Estou lado a lado contigo Tua família eu protejo Também livro do perigo Também livro do perigo Mesmo que algum esse lado estão a preparar Eu cheguei pra quebrar E toda a ferramenta que alguém preparou Pra te envergonhar Eu te digo essa ferramenta não vai prosperar Quem preparou não conhece o poder que tem o Senhor Jeová Eu cheguei pra quebrar Eu cheguei pra te livrar Porque eu sou livramento aqui Porque eu sou livramento ali Porque eu sou livramento além Livrando eu ninguém pode os pedir Tire agora esse medo Confia meu filho Se acalme Eu estou aqui E toda a ferramenta preparada contra ti Não prosperará E toda língua que se levantar contra ti Em juízo, tu a condenarás Sou livramento na terra Sou livramento no mar Sou livramento no fogo Sou livramento no ar Sou livramento na qual valeu Eu faço dormir Sou eu que a paz do gigante Dou livramento a Davi Enquanto você está aqui eu estou indo lá Quebrando as setas contrárias pra te abençoar Eu livro na rua, em casa, na escola também Onde tem filho meu eu livro Eu escondo o cego inimigo Oh filho não te preocupe Estou lado a lado contigo Tua família eu protejo Também livro do perigo Mesmo que algumas ciladas estão a preparar Eu cheguei pra quebrar E olha eu quebrando Quebrando, 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 quebrando As ciladas, cilada maligna Eu estou entrando, quebrando, 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 quebrando Pra dar alinhamento Eu acabei de chegar Quer dizer, quebrando, quebrando as brigadas Eu 600,5 scaling e tens de Cações Aberra Brava Amor